Exemplo? Margem social. Margem social. Vocês têm que entender o seguinte. Entendam o seguinte. Todo projeto que corre na Câmara dos Deputados, inclusive 14º, inclusive margem social, todos esses projetos poderiam ter sido abraçados pelo governo federal. Vamos lá. Se a gente olhar a margem social, agora vamos passar. De um para o outro. Vamos terminar só de falar aqui do 14º para me passar para a margem social. O 14º, por exemplo. Vamos lá. Vamos entender. O governo está com tudo para pagar. Está com tudo. Vamos entender. Alguém falou. Paulo Ricardo, se não fosse o Bolsonaro, estaríamos na Venezuela. Venezuela é Venezuela. Brasil é Brasil. Então vamos falar de Brasil. Eu acho que a primeira maturidade da gente começar, Rosemary, é falar do país que você está. Essa palhaçada de a gente vai virar uma Cuba ou uma Venezuela. Não. Isso não tem nada a ver. Isso é um argumento falho. A gente tem que olhar aqui dentro. Aqui dentro. O que está acontecendo. Eu sei que isso aqui. Eu sei que essa live aqui tem o risco até de perder inscrito aqui. Não estou nem aí. Estou pouco me lixando para isso. Vocês sabem que eu não tenho essa preocupação aqui não. Vocês sabem que eu estou nem aí para isso. Quem tem que estar aqui conosco é quantitativo? Não. É qualitativo. Quem tem que estar aqui conosco é aquela pessoa que sabe que a gente tem um projeto de Brasil melhor. Um projeto de Brasil melhor. E não um projeto de poder. Não um projeto de poder. Hoje, infelizmente, eu estou decepcionadíssimo com a política brasileira. Decepcionadíssimo. Os defensores de Bolsonaro, alinhados, vendo a roubalheira acontecer, mas para não admitir que isso está acontecendo, vem cá defender. Os defensores do Lula, em vez de fazer um trabalho de diálogo, de conversa, para conscientizar que o Brasil pode ser melhor. Não. Tudo também é um bando de ignorantes que brigam com todo mundo. Vai me desculpar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu acredito num Brasil melhor. Eu acredito num Brasil onde essa polarização da política não serve para mim e eu não tenho político de estimação. Não tenho político de estimação. E eu sou o tipo de cara que toda vez que eu ver que tem coisa errada acontecendo no governo, eu vou criticar. Por quê? Porque eu coloco projetos bons. E vocês me criticam. Porque os meus projetos demoram. Vocês me criticam porque o 14º demora. Só que muitos não conseguem perceber que a gente vai para Brasília, vai para Brasília, para dialogar. Como, por exemplo, vamos falar agora. Vamos falar agora. Sério. O União Brasil vai ter a CCJ. O Bilac Pinto pegou a relatoria do projeto da margem. Já querem tirar. Por que querem tirar? Porque ele falou que vai votar a favor do povo. Porque ele falou que vai votar da forma que a gente queria. Estou em live. Oi, pessoal. Estou feliz, tá? Mas assim, estou falando sério com vocês. Estou falando sério com vocês. Sem demagogia. Eu estou falando realmente o que eu penso. Então, assim, como eu disse, eu fiz um post lá do Facebook e a reclamação era essa. A reclamação é que, ah, mas só faz projetos. E eu digo para vocês, tem mais projetos chegando, tá? Tem mais projetos chegando. Estou com três projetos prontos para serem entregues. Ó, só esse mês a gente entregou três. Tem mais três prontos para ficar pronto. Entendeu? E eu vou continuar fazendo projeto. Esse mês, quais foram os projetos que a gente entregou? A gente entregou um projeto que cria antecipação do benefício. Esse projeto é bom. Quem conhece o projeto aí? Ó, a Roselene falou. Estou com você aposentado, preciso de ajuda. Você está aí lutando por nós. Obrigado. Ó, o Jorge falou. Os ministros da justiça caem quatro anos desse governo. Antes de virar uma Venezuela. Aguardem. Não entendi nada o que você quis dizer. Não, tá, Jorge? Tá? Não entendi nada disso, não. Essas pessoas que... O Alceu escreveu. Essas pessoas que criticam você, que você está defendendo, eles devem saber que vão ser aposentados também. Não tem como escapar disso. Tem. O segundo caminho é morte, viu, Alceu? O segundo caminho é morte. Mas se as pessoas tivessem consciência, as pessoas iam entender que deviam lutar por isso. E hoje o interessante, tá? Ó, a Celina. Lili está sentando em cima de vários projetos para beneficiar um governo com vários corruptos. Também pensa assim. Pois eles têm vários processos para responder. Não é o governo que me representa. Eu também penso assim. Ó, o Laércio escreveu aqui, ó. Também votei no Bolsonaro para acabar com a dinastia do PT. Vai votar na Simone Tebbit, tá? Ó, o Dery falou aqui, ó. Falou tudo. Parabéns. Pensa da mesma forma. Não maliza os políticos e valoriza quem é bom gestor e não partido. E é o que é o melhor para a nação. O resto é bobagem. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Dery. E é isso. Tá? E é isso. Boas pessoas têm lá dentro. Bons projetos têm lá dentro. Só que a gente tem que reconhecer que qualquer um erra. Vocês estão tratando político como Deus. Isso é um sacrilégio. Vocês estão tratando Bolsonaro como um Messias. Tem gente tratando Lula como um Messias. Não é assim que funciona. Vamos reconhecer as falhas. Olha, Sandro. Apesar de tudo, apesar de tudo, eu ainda acho que o Bolsonaro é melhor. Ótimo. Continue votando no Bolsonaro. Mas cobre dele. Não seja um cego. Olha, Sandro. Eu acho o Bolsonaro péssimo. Um cara totalmente errado. Mas eu não concordo muito com o Lula. Mas eu prefiro o Lula do que o Bolsonaro. Ótimo. Vote no Lula. Tá? Mas critique o Lula. Cobre do Lula. Sandro. Eu acho seus projetos ótimos. Mas eu acho que você está errando nisso, nisso, nisso. Me critique. Me dê ideias. Me ajuda. Eu não acho, eu não acho ruim de jeito nenhum críticas. Tá? Críticas. Pelo contrário. A crítica evolui a gente. É lógico. Tem críticas que são ridículas, né? Ah, você só faz projetos. Peraí, mas qual é o papel que nem me caberia, né? Porque eu não amo o meu papel. Isso é um papel de um deputado eleito. Tá? Isso é um papel de um deputado eleito. Ó, aposentado não come lagosta. Ó. Come lagarta comendo feijão e arroz de quinta categoria. Aqui, aqui, em Minas Gerais, a gente fala isso aí de quirela. Tá, Maria do Socorro? É isso aí, tá?